Música Isso aqui é que você está cortando, meu Deus. Não dá um macete, não. Eu estou olhando os parques aqui de Mororó. Eu estou olhando se tem algum que dá macete. Olha só, meus amigos que acompanham aqui os vídeos do Chico Museu. Como é que vai, Janine? Tudo bem? Bem, graças a Deus, estou vindo. Mostrando a nossa roça mais perto de casa, que foi uma caminhada. Hoje foi uma viagem. Hoje foi uma viagem. Eu ainda passei direto para lá, né? Passou direto para lá. Aí eu disse, meu marido, meu filho, vai acompanhar o Chico Museu. Ele vai parar lá no Rio, porque a lei sai direto lá na beira do Rio. E aí naquele vídeo você falou que tinha uma paeira. Na verdade, duas paeiras para essa região, né? São duas paeiras, é. Tem uma aqui e tem a outra lá mais na frente. É uma roça, mas a gente vai explicar o que é paeira. Paeira é uma roça e roça é uma paeira. É, paeira é uma roça e roça é uma paeira. Qual a diferença que a paeira é porque a gente usa a palha aqui, ó. A bagama, que é a palha da carnaúba. Da carnaúba. Triturada. É, depois de triturada, tirada o pó, a gente espalha no chão, que é um adubo que... Pois vamos lá, bosta lá. Bora. E aí está aqui com o meu marido, né? É, o meu marido. É, que é dele, mas do meu irmão. Duas nós temos. Aqui nós compramos e a outra nós... Arrendou. E não arrendou o outro secado. Gente, está excelente o arroz. Está bonita, não? Aqui é a terra do arroz. Que tem 16 anos e que se desdobre entre trabalhar e estudar. Ele estuda à noite e trabalha durante o dia. Exatamente, é um rapaz muito esforçado. Se quiser dar uma entrada, Chico, pode dar uma mostrada. Sim, vou entrar. Eita. E reche o milho aí, Chico. E essa sacola aqui, para que que é? O espaço lá. Aí lá é o tio do Moraes. É, ele é tio do Moraes. E esse mesmo é melancinha, né? Mas não tem. Acabou a melancinha. Vamos achar, vamos achar. E tem melancinha lá na sua, esse tem melancinha. O que tem ali, a raposa com o cabão. O menino que plantaram os pés de reto, ele perguntou. O cabão é um limão, viu? Tá. O cabão. Essa daí é a sua, Chico? Não, essa aqui é do menino. Desse que tem ali. Aí é, né, Chico? Terra do milho, terra do arroz, viu? O milho aqui está uma beleza. Cadê a vaquinha, gente? Sim, sim. É mocinha, não é? É, é porque as outras não quiseram vir. Eu chamei as outras de lá. Ele mandeirou. Ele é tio do Moraes. Até logo aí. Até logo. Até logo. A carinha dessa parede pular. Gente, que roça maravilhosa, viu? Tá bonito, não tá certo? Bem cuidado, não tem um mato, não tem nada. Só mesmo legumes aqui. Só legumes. E o milho assim, bem no ponto, viu? No ponto de levar pra casa, viu? Olha só. Gente, que terra maravilhosa a terra pra essa região, viu? Porque você sente até pelo cheiro do legume, viu? E o pezinho de arroz, olha. Corralina. Aqui vai botar arroz, viu? Então, no entanto, vocês têm três roças, no caso, né? Duas paeiras e a... Paeiras e nada. Tem duas paeiras. Uma roça e outra de feijão. É, lá no terreno também tá plantado de feijão. Ah, ainda tem de feijão, exatamente. Tem quatro roças. Que bom. A gente tá se desbandeirando aí. Tá ruim pra trabalhador, mas a gente tá se girando por conta. Sei. Tá se girando como não pode. Não pode. Aqui, na verdade, eles estão montando a parceria só ele. E os dois tios do Fico. E os dois tios do Moraes e o Moraes. Trocando o dia foi que limparam tudo isso aqui e plantaram tudo. Aqui, não é só nós, só não. Tem mais quatro donas aí pra frente. Ah, certo. Mais pra frente. É bem grande. Bom, no entanto, esses milhos vão deixar secar, ou vão vender verde assim? Não, aí a gente vai deixar secar. A gente tira pra comer, né? Porque tá no ponto. O alimento animal, né? Pra alimentar os animais, pra dar de comer porco, galinha, bode. Os burros, né? E mais gente, né? E gente também. E gente também. Se quiser comer, pode quebrar. Daqui a pouco. Só que eu sou mais fã dele, deixa ele secar pra mim. Ah, certo. Eu preferi ele crudo. O que que tá aqui? Eu acho engraçado que ele come, é cru. Eu como cozinhado. Quando ele tá bem malinho. É bom, a terra aqui é boa. Pra quem quer juntar de produzir, assim, alimentação. Aqui é o lugar. A terra é propícia. Que a região aqui dá mais... Como é que chama? Aqui, né? É tabuleirinho. É chamar tabuleirinho. Isso aqui é uma região de... Tipo, se quando fosse beira de rio, é um alagadiço. Ele é o dono da terra aqui. Aí a outra que nós plantamos lá é outro dono. É outro dono. É outro fazeleiro lá pra frente. Ah, ainda queremos ver lá a outra. Vamos lá na outra. Acho que o milho da outra já tá boa de cuscuz, não tá? É, e a outra a raposa também tá danificando. Tá, a raposa tá comendo direto. Porque tem um bicho da natureza também que come, né? É, tem que dividir também, né? Tem uns a plantar, né? Bora passear aqui dentro. Bora, bora. O shopping da Janaína. É, o shopping. Ah, mas a gente não tem shopping melhor do que esse. É, o shopping. Eu acredito que nós compramos isso aqui por cientos. Aí o rapaz que vendeu já botou setecentos e nós não demos. Ele doido. Quando ele viu o legume aqui, ele falou, rapaz, me rende agora por setecentos. Não, aqui nem cinco mil já não paga mais. É, não, não paga não. É, a pena que tá um pouco meio-dia a imagem não lá. É, olha, raposa já começou, ó. Deixa eu ver, pra mostrar como é que é. Quando ela começa, ela estraga bastante. Ela sai arrasar o mesmo. Ah, olha. Olha, olha. Viu? Ela derrida. E ali tem estraga na outra. Na outra lá tem estraga. Sim. Aqui a espiga ainda tá bem molinha, ó. Você vê. A gente não consegue ter um controle porque é meio longe de casa. E, ó, tem os emboazinhos, ó. Eu acho interessante desse emboazinho, ó. Quando a gente triste, ele se enrola todinho, ó. Finge de morto, né? É, olha, ó. Parece um botão. É, cuidado pra não usar na roupa, mas tudo bem. Aí, pra dona de ouvir usar lá, não é? É. Não, gente, é impressionante como fazia tempo que eu não vi assim uma terra tão... É, né, tio? Hoje tu vê a outra ali que tu vai ver. Gente. Dá pra amar porque o milho, eles plantaram tão assim que não dá quase nem de passar a gente entre um e outro. Não sei. Porque as espigas de milho, eles tão assim impressionantes. É impressionante. A gente já pensou a gente conseguir fazer só um corpo mesmo. No imóvel. Quanto que não ia ficar de alimentação? Não é. E sem contar que isso... O feijão, o mandioca, o milho, tudo. A terra já é boa. Então o segredo aqui da palha, Xanel, mostra aqui. A palha é aqui, ó. A palha impede do mato subir, né? Aí ela impede do mato subir. O que sobe é só a moeda. O que sobe é a mesma limpinha. Ou seja, isso aqui é uma cor que você vê tudo... Aqui não tem nada de agrotóxico. Não tem nada. Não tem um veneno. Não tem nada. A gente quer ver a palha. Aí essa palha aqui, que é a que eu tô pretendendo. Esse ano a gente quer arrumar pra gente levar lá pro terreno lá. Perto de casa. Nossa, perto de casa. Perto de casa. Perto de casa. Não deixa o mato subir, mantém a umidade. E mantém... Ó, você vê aqui, ó, em cima, Chico. Ela tá bem sequinha, ó. Marro aí, ó. Não que você seca embaixo, ó. Exatamente. Ela mantém a umidade da terra o tempo todo. A umidade ainda quer superar o alíguma. Quando tá muito fria a terra, ela consegue aquecer com pouco sol. Com pouco sol ela esquenta. E esse outro aqui, que é o milho brasileiro mesmo, será? Esse é o brasileiro. É, o brasileiro. Porque divide os cortes no meio. De outro menino, de outro tom. Sei, só mostrar aqui, a altura do pé do milho que fica. É só dois pós. Aí é o brasileirão. Sei. Olha o tamanho que não fica. Tem que botar uma escada pra colher o milho lá em cima. E aí dá espiga. É. E ela tá todinha assim, de arroz e milho. Todinha. E aqui vai ser semanas e semanas de apanhar de arroz aqui dentro, hein? Vai. Vai. Aí todinha. Agora é pra essa festa aqui, eu venho. Você vem? Eu. Fico comendo, fazendo. Mostrar o sol. Vendo sim. Agora, tu imagina isso aqui, quando soltar os cachos, a beleza. Que não vai sair um cacho de arroz desse aqui? Com certeza. Menino é lindo demais. Que arroz é esse daqui? Esse aqui é o mirulim. 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 O outro que eu tenho lá é o arroz canela de aço. O outro que eu tenho lá também. Canela de aço. Deixa eu mostrar mais de cima aqui, gente. Principalmente tem um crescido bastante. Coisa linda, né? Ultimamente tem crescido, né, Digo? Maravilha do Nordeste. Maravilha. Isso aí, ó. Que eu fico alegre. Eu trabalho tanto mais quando eu escorrer isso aqui, ó. É muito gratificante demais. Infelizmente, às vezes tem uns comentários que o Reginaldo, a tia, tem um trabalho, que o Chico fica... Gente... Ah, não trabalha. Antes de comentar, pense bem. Eu trabalho por trás das câmeras, né? Quase não me amostra o meu serviço, não. É, raramente o Francisco Filho aparece nos vídeos. É, raramente. Mas eu tô sempre trabalhando. Ele tava trabalhando lá no outro serviço, lá quando eu chamei ele pra gente vir, né? Sim, sim. Todo dia, minha linha, dessa daqui. Agora que tá no inverno, aí o que que faz? Mas de manhã pra meio-dia ele tá trabalhando nas ossos, tá meio-dia pra tarde, nós vamos quebrar coco, nós dois. É, quando eu tô secada, limpando, que eu matei demais. Aí você, irmão, levaram uma sacada de milho? Só se for lá da outra. Da outra na feira. Se você quiser lá... Se você quiser daqui, quiser dessa daqui, da outra, que eu sinto que você já tá com vontade de degustar o milho. Sim. Com certeza é doce, doce, doce. É, demais. Aí, ó. Ah, pronto. Espalha aqui um pra ver. Pra ver e comer. Se você não experimentou milho cru, nunca mais você vai deixar de comer, porque as vitaminas estão aí, ele é doce, não perde nada. É, interessante. Porque quando cozinha, você vai jogar água que tá, as vitaminas não é comer o bagaça, não? É, riu? Isso aí é bom pra dica também. Ah, eu não como. Que maravilha. Fique à vontade. É a colheta. Degustem. É a colheta, eu gosto de plantar muito, mas eu não sou muito fã do milho, não. Eu fã dele sempre. Mas é bom. Mas é bom. É porque eu acho que é porque eu abusei. Eu comi tanto milho na minha vida. O que ele gosta muito é de comer a canjica, né? É, quando vê alguém que não gosta mais de tal coisa, ou é porque o estômago não aceita, ou é porque comeu demais no passado. Comeu demais no passado. Olha, quando eu era mais novo, eu sempre tirei roça bem de novo. Eu ia buscar, era meio saco. Aí, comia assado, comia cozinhado, fazia canjica. Aí, tudo que você consome em grande quantidade, você acaba... É verdade. Acaba a gente se reitando. Mas é, galera. Aqui é onde o meu meio de alimentação é aqui, trabalho. E aí, no próximo ano, plantar novamente aqui, né? Não, neste ano, nós vamos puxar pra lá, pra casa. Vamos puxar pra lá. Levar a bagana pra lá. Pra quem não tem... Pra quem... Eu vou explicar direitinho. Nós só planta aqui. Estamos plantando aqui no mínimo, porque nós não tínhamos a oportunidade de espalhar lá. É, nós tivemos... Aí, só que neste ano, agora, nós conseguimos. Vamos conseguir espalhar a palha lá e botar perto de casa. Porque aí, eu viajo menos, né? Pronto. Porque a validade da palha, isso é humano, né? É. É. Isso é humano. Você tem que forrar ela. Pois é, apenas. Durar pelo menos cinco anos, né, Janaína? Só que quanto mais você vai botando ela na terra, ela vai entranhando, vai melhorando. Ah, certo. Só que depende do botado, né? Isso aqui, como está grosso, se você quiser plantar no próximo ano, não precisa botar ela, não. Está bem grossão, né? Quando está bem grosso, ela não estraga menos, né? Sim. Agora, quando está fina, tem que repor todo ano. Só sei que vale a pena. Se todo mundo tivesse condição de ter seu campo agrícola aí, com bagana, o desmatamento até diminuiria, né? Porque... É isso que eu quero fazer. Aí, botando aí, Chico, na sacola aí, aí... Não, eu vou botar aqui. Ah. Pronto. Deixa eu tirar um daqui, que esse daqui está mais molinho, não tem? A de lá, ela está mais seca. Porque o de lá foi plantado primeiro, foi plantado primeiro, tá, amor? Foi plantado primeiro. Foi plantado mais bonito. É. E nós já plantamos lá no final de fevereiro, lá foi em janeiro, dezembro e janeiro. Foi, né? Foi. Uma carreira muito grande, aí tudo tem um campo de etapa. Ou seja, que é a terra do milho e do arroz. É. E lá ainda tem... E no final da chuva, pode plantar o feijão. O feijão. Ah, certo. Se você plantar o feijão, depois da colheita do arroz, pode. Certo. E tem uma carreira de feijão no meio. E a terra ainda aguenta, ainda, muita coisa. Ó, acho que, acho que a mistura que ela está, ó. Hã? Aí é que essa umidade aqui, você planta o feijão, porque a terra aqui, a água está molhada, até o final de agosto. Ele ainda fica molhado. E como o feijão é um legume que não precisa de muita chuva, né? Aí ele dá. E aqui é o lugar. É. No chugar das águas é melhor do que nesse período. Se você tiver uma terra pequena, Chico, mas bem cuidada, dá muito legume. Vamos pôr uma raposa, só essa daqui também, hein? Não, não, aí eu sei nem o que a gente vai fazer. Conta a ela. Aí, plantado, faltar bombinha. Vamos lá? Vamos lá. É porque a gente tem que plantar pra gente, pros animais, ó, a despesa. É porque os bichinhos não sabem plantar. Se eles souberem, vocês não iam comer, não. Já pensou o milho desse aqui, sem nenhum agrotóxico? Milho natural. É, e chega isso aqui, quando ele tá soltando o casque, aí cheira, hein? Aí quando você chega lá de longe, chega e não cheira em vala. Hoje em dia ainda tem como se plantar, não precisa de rir de veneno. A gente não gosta não de botar veneno, não. Nem eu nele, não. É evitar o máximo. É, evita o máximo possível, porque dá pra cuidar sem veneno. Bom, então você vai ver no próximo vídeo a outra pareda da Janaína, que é o vídeo 1. Em breve o vídeo 2, que é onde vamos mostrar lá a outra roça que chamamos de Paeira, né? É, e isso é porque foi tudo pegado de arranque, porque ele tava doente na época das brocas, das coisas, tudo, né? Ele tava doente. O médico queria fazer fisioterapia do dedo, fisioterapia dele ele fez no motosserro, cortando madeira pra fazer carvão. Sei. Terapia é o dia a dia, pois muito bem. Pois acompanha o vídeo, já se inscreva na TV Cultural Chico Museu. Dizer que em breve, em breve, o outro vídeo aqui, o vídeo 2, lá pra outra paeira. Lá é maior? Lá é maior, é. Meu Deus do céu, pois tá bom. Lá é maior. Lá é maior. Lá é maior, é melhor lá pra próxima e que é isso aí. Lá é maior, é mais maior. É maior que ia fazer. Vem, eu vovido, é melhor. Água é maior, é menor. Eu acho que o senhor,تم? Eu conheço, você mesmo? Eu quero mesmo? Até a próxima Olá,玉, João inteiro. Eu tenho aqui no canal. A minha exposição. Legenda Adriana Zanotto